A Cunha, menina! Aqui é o Tonho do Escuro e você está no décimo sexto, é dezesseis, o dezesseisimo, é o volume dezesseis das sessenta e nove, meia nove, porque de meia nove é bom demais, principalmente no meia nove, um encangado na outra, né? É uma piada encangada na outra aqui na Fulerais do Matuto, no seu canal do YouTube favorito. Se você está no canal do YouTube do Tonho do Escuro, por favor, se inscreva no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa também o seu comentário esbaforido, é muito importante para nós, tá certo? O like, o comentário, o sininho, a sua inscrição, deixa aí, deixa aí, tá certo? Se você está no seu aplicativo de áudio favorito, também se inscreva no Tonho dos Coros Podcasts, para você ouvir toda sumana, tem piada, tem sessenta e nove, uma encangada na outra, é igual ao meia nove, né? Um encangado na outra, aqui é as piadas, sessenta e nove, uma piada encangada na outra. Valeu, meu filho! Vamos ouvir piada e deixar de contar a arisia aqui, de falar a arisia. Vamos lá, menino, vai, vai! Padre encontra com o Rabino, né? E vai conversar, aí o padre vai e diz o Rabino, diz, Rabino, eu sei que em sua religião é proibido comer carne de porco, mas você nunca provou um porquinho mesmo, me fala a verdade. Aí o Rabino vai e diz assim, olha padre, eu vai confessar que já comeu uma porquinho sim, e você padre, no seu religião o celibato é obrigatório, filho, você nunca, 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 você nunca fez mesmo, não? Aí o padre olhou assim, meu caro Rabino, uma vez eu sucumbi à tentação e fiz sim, realmente eu peguei uma das meninas da igreja. Aí o Rabino olhou e disse, é muito melhor do que porco, não é, padre? Papai, e o pesquisador chega e vai e pergunta para a dona de casa, né? Diz, a senhora costuma ter relações durante o dia? Ela diz, sim, pelo menos três vezes por semana. E durante o ato, a senhora fala com o seu marido? De jeito nenhum, ele não gosta que eu fique ligando para o trabalho dele, não. O cabo era pinhão da fazenda, morador da fazenda, né? Aí chegou para o patrão, né? E foi perguntar ao patrão. Patrão, eu disse, patrão, eu não estou entendendo, sabe, patrão? Eu sou preto e meu filho nasceu branco. Aí o patrão disse, ah, rapaz, isso aí é a genética. Gênero, gênero o quê, patrão? Eu explico. Quantas ovelhas brancas tu vê ali? Aí o cabo olha assim, ah, patrão, tem muita. Pois é, e quantas pretas? Ah, pretas só tem umas três, patrão. Viu só? Isso é genética. Aí o pinhão vai e diz assim, ah, bom, agora eu entendi, patrão. Olha, vamos fazer um acordo. O senhor fica longe da minha mulher, que aí eu não cubro mais as ovelhas do senhor. O cabo acaba foi numa feira de carro usado, né? Doido para comprar um carro. Aí chegou lá o comprador, aí chega para o vendedor e pergunta, é, eu quero comprar esse carro, você aceita cheque? E o vendedor diz, não sendo meu, eu aceito na hora. Um aluno da faculdade vai e pergunta para o professor, desse jeito, curioso demais, disse, ô professor, por favor, historicamente a criminalidade tem aumentado ou diminuído? Aí o professor responde, tem diminuído. Mas diminuído? Como assim, meu mestre? Veja bem, no tempo de Abel e Caim, a metade da população era criminosa, né? O cabo era cotó, só tinha um toquinho, um toquinho do braço direito dele, que ele perdeu num acidente, né? E pegou e começou a usar o relógio de pulso, justamente no toquinho que ele tinha perdido do braço direito, né? Aí ia passando pela rua, aí aqueles gaiatos, né? Cabo gosta de perguntar, aquelas perguntas imbecil, né? Cabo vai e pergunta para ele, diz, ei, rapaz, não é melhor tu colocar esse relógio no braço que é perfeito, não, rapaz? Aí ele olhou assim, Edson, se tu trouxer a tua mãe para dar corda no relógio, aí eu... Sininho, resolve tomar banho com a mãe dele, rapaz, nunca tinha visto a mãe dele nua, né? Aí quando vê a mãe dele nua, aí vai e pergunta para ela, ô mãe, 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 o que é isso que a senhora tem aí no meio das pernas, hein, mãe? Aí a mãe do moleque vai e responde, para se livrar do moleque, vai e responde desse jeito, diz, meu filho, isso aqui é uma coisinha que seu pai adora. Aí quando foi uns dias depois, rapaz, na hora da janta, o moleque vai e pergunta para ela, diz, mãe, 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 o que é que vai ter para o jantar, hein? Aí a mãe diz, é uma coisinha que seu pai adora, meu filho. Com cabelo e tudo. Eita, rapaz, o caba candidato a prefeito lá da minha terra, em Picuí, ó, hein, analfabeto, se vira no coma, analfabeto, não sabia de nada, mas tinha o voto do povo. Aí foi para uma reeleição lá, homem, ele lá pedindo voto e tudo, aqueles discursos danados, já tinha um filho advogado, o filho já coordenando a campanha dele, de lado dele, ele fazendo o discurso, aí começou o discurso, aí diz, povo da minha terra, só peço a vocês que nessa eleição vocês tudem votem neu. Aí o filho dele de lado diz, pai, não é neu não, é em mim. Ele diz, é neu que você não é candidato a nada, filha da mãe. O véi, chega lá no médico, aí diz mesmo assim. Doutor, rapaz, quando eu vou fazer a boca com a minha véia, eu só consigo dar a primeira, rapaz, a segunda eu não dou nem pela molesta, viu? Aí o médico dá uma risada, aí diz mesmo assim. Ora, meu senhor, mas o senhor tem que dar graças a Deus, rapaz, de já dar a primeira merece, mas já merece aplauso, homem. Ele diz, o pior é que a primeira, doutor, eu sinto um calor, rapaz, e na segunda me dá um frio, doutor. Bom, bom, isso aí, isso aí é muito grave. Qual é o intervalo entre a primeira e a segunda? Olha, olha, doutor, a primeira é em janeiro e a segunda é em junho. Pai, o cabo era tão ruim de voto e inventou de ser político, não tinha voto de jeito nenhum, homem. Aí o cabo se candidatou na última eleição, aí só teve três votos. Quando ele chegou em casa, a mulher olhou pra ele, aí disse, eu sabia, eu sabia, seu safado, que você tinha um amante, viu? Olha, o médico vai e liga pro paciente se queixando desse jeito, olha. Olha, olha aqui, o cheque do senhor voltou, aquele cheque que o senhor deu pra pragar o tratamento aqui voltou, viu? Aí o paciente vai e diz, e minha alergia também voltou ativo. Eita, rapaz, o presidente da nossa nação, o presidente do Brasil, né, está sendo chamado agora de presidente basquete. É, presidente basquete não tem nada a ver com o Oscar, né, do basquete não, tem não. É que o presidente, ele vive repetindo, cestinha emprego, cestinha luz, cestinha comida, agora cestão na pior. Eita, tu sabe qual é a diferença que tem entre a namorada e a esposa? Não sabe não, rapaz. Qual é a diferença que tem entre uma namorada e uma esposa? Não sabe não? Pensa direitinho, é fácil demais, rapaz. A diferença que tem entre uma namorada e uma esposa é menos uns 30 quilos. O caba jogando pelada, olha, jogador de pelada, peladeiro, né, que os cabas chamam. Aí leva uma bolada, mesmo nos pissoídos, rapaz, mesmo naqueles pissoídos, é uma dor, cachorro da mulher, né, mais precisamente no pissoído esquerdo, né. Aí avista uma placa, ele sai dirigindo o carro dele, vai e avista uma placa, né, na porta de uma casa, né, doutor carneiro. Aí ele vai, né, e para lá, aí entra, né. Quando ele vai entrando, aí é atendido pelo doutor, aí diz, aí diz mesmo assim, doutor, doutor, pelo amor de Deus, me salva aqui, que eu levei uma bolada aqui, ó, bem aqui, bem aqui no testículo esquerdo. Aí o doutor faz... Amigo, é, eu acho que o senhor se enganou. A minha especialidade é direito. Vai ser especialista assim na casa de chapéu. Eita, desmantelo pesado, rapaz. Aí, olha, minha mãe, acaba chegando no barbeiro, aí o barbeiro disse, pois não, o senhor quer fazer a barba? Ele disse, é, quero fazer a barba, barbeiro. Faça a minha barba aqui, agora eu quero que você faça, assim, a barba, é, bem passada, viu? Aí o barbeiro disse comer barba bem passada, ele disse, é sem sangue, rapaz. Eita, rapaz, aí a perguntinha aqui pra todas as mães do Brasil. Qual é a mãe mais braba do mundo? Sabe, Sininho? Eu acho que a mãe mais braba do mundo é a minha. A minha é braba demais, eu tô em desconto. É não, Sininho, a sua mãe ainda não é a mãe mais braba do mundo. A mãe mais braba do mundo é a eletricidade. Mexa com os fios dela pra tu ver. O consultório, o paciente desesperado com o resultado dos exames, né? Aí o médico vai tentar confortá-lo, aí diz mesmo assim, não precisa se preocupar, seu Francisco. Eu mesmo já tive uma doença dessa, igualzinha essa do senhor, e hoje estou completamente curado. É, é, doutor. Só que o médico do senhor era outro, não era? Pergunta de nacionalidade, olha aí mesmo. Um homem nasceu no Brasil, cresceu na Itália, ficou adulto no Japão e morreu no Canadá. O que é que ele é? Vai, responde aí, não sabe não? Meu compadre Rocinho, que é intelectual, responde aí. Um homem nasceu no Brasil, cresceu na Itália, ficou adulto no Japão e morreu no Canadá. Ele é o que, compadre Rocinho? Olha, Tony, não sei não, sinceramente, essa eu não sei não. É um defunto, rapaz. Mas Roberto era um cara que só contava vantagem, né? Onde ele chegava, rapaz, era contando vantagem. Aí uma vez ele chegou no bar, né? Ele estava cheio de gente lá. Aí ele chegou lá no bar e disse, olha aqui, meus óculos rei ban legítimo, meu amigo. Estou mal de óculos, hein? Aí ele mostrou assim, olha aqui, minha pulseira de ouro puro, 18 quilates, meu amigo. Estou mal de pulseira, hein? Olha aqui, meu amigo, olha aqui, meu relógio Hugo Boss. Estou mal de relógio, hein? Aí um cara chegou assim, já estava de saco cheio dele. Aí ele disse, é, Roberto, e tua irmã? E tua irmã, aquela que era piranha lá no bordel de Zezé? Aí ele disse, entrou para o convento, virou freira, casou com Jesus. Estou mal de cunhada, hein? Pergunta de nacionalidade. Olha aí mesmo. Um homem nasceu no Brasil, cresceu na Itália, ficou adulto no Japão e morreu no Canadá. O que é que ele é? Vai, responde aí, não sabe não? Meu compadre Rocinho, que é intelectual, responde aí. Um homem nasceu no Brasil, cresceu na Itália, ficou adulto no Japão e morreu no Canadá. Ele é o que, compadre Rocinho? Olha, Tony, não sei não, sinceramente, essa eu não sei não. É um defunto, rapaz. Rapaz, no consultório do dentista, aí o sujeito recebe o orçamento para a extração de um dente. Aí vai e reclama desse jeito. O quê? Tudo isso para arrancar um dente? O senhor leva somente um minuto para fazer isso e ainda cobra tudo isso, rapaz? Aí o dentista vai e diz, ok, ok. Se você preferir, eu posso fazer a extração bem devagarinho. Eita, rapaz, mas Pia mesmo, o que é que tu quer, moleque sininho? O que é que tu quer comigo? Eu quero fazer uma pergunta para você, Tony dos Coros. Tá, faça. Se for boa, aí nós bota na rádio, faça aí. Como é que se ganha um choquito? Como é que se ganha um choquito? Sei não, moleque. Como é que se ganha um choquito? Colocando o dedito na tomadita. Eita, macho reto, que tu que tá com raio no pé da orelha, meu compadre Rocinho, que tá aqui do meu lado. Me responda, se souber, qual é a semelhança que tem entre um homem barrigudo e uma árvore ao lado do cemitério? Sabe não? Tu não sabe não? Meu compadre sabe? Sei não, Tonho. Rapaz, a semelhança que tem entre um homem barrigudo e uma árvore ao lado do cemitério é o seguinte. Ambos fazem sombra para um morto. Rapaz, o judeu, Jacó, né? Vai lá no puteiro, na zona, né? Escolhe uma mulher e pergunta para ela, quanto custa? Aí a prostituta vai de 50 mangos, titio. E eu sou sadomasoquista e com sadomasoquismo é quanto? É, pra você me bater ou pra eu apanhar? Pra Jacó bater. E você bate muito? Não, 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 não. Só até você me devolver o dinheiro. O cabra judeu, né? Já morrendo, rapaz, agonizando na cama, né? Chama o filho dele. Aí diz assim, aí diz assim, Jacózinha, babai, babai, agora está morrendo e quer te mostrar uma coisa. Está vendo este relógio? Foi da minha tataravó. Depois passou pela minha bisavó. Depois chegou no meu avó. E depois do meu babai. E agora o relógio é meu. É bonita, não é, Jacózinha? É sim, babai. Quer comprar, Jacózinha? Na hora da janta, rapaz, Maria vai e bota dois bifes, né? Um grande e um pequeno. Aí Joaquim, pra dar uma de esperto, vai e avança no grande e deixa o pequeno pra Manel, né? Aí Manel já mudido da vida, rapaz. Aí diz assim, mas foto de educação, ô Joaquim? Aí Joaquim diz, foto de educação por quê? Se tu fosse pegar o bife primeiro, tu tinha pegado qual? Se eu escolheria o menor. Pois então. Rapaz, numa festa. Manel estava a hora, rapaz, tentando espetar uma azeitona com palito, né? E o resultado era que cada vez que ele tentava espetar, rapaz, a azeitona escapava. E deixando o português mordido, rapaz. De uma frustração da molestia. Quando foi lá pastando, rapaz, chega um sujeito, pega um palito e pum! Na primeira vez, espeta a azeitona como a azeitona e vai e se embora, né? Aí ele faz grande coisa. E eu já tinha cansado da bichinha. Mas uma mulher herda uma fortuna e dinheiro. Era dinheiro demais, homem. Aí o advogado que cuidava do testamento, aquele negócio todo, vai tentar ver se consegue localizar a mulher, né? Que não conseguia. Aí resolve contratar um detetive, né? Detetive Aranha. Aí o detetive vai e diz ao advogado, né? Não se preocupe que eu vou encontrá-la. Uma semana mais tarde, o advogado recebe um telefonema. Era o detetive. Aí ele diz assim, eu localizei. Aí o advogado, muito feliz, diz, puxa, rapaz. Aí, rapaz, e onde é que ela está? Se ela está aqui bem do meu lado, acabamos de nos casar. Rapaz, durante a noite, numa pousada, aparece uma galinha no quarto de um viajante. O homem que estava lá dormindo no maior sono do mundo. E a galinha... Aí o viajante ficou brabo com aquele negócio no ouvido dele. Aí pegou o telefone e ligou para a portaria. Diz, alô, alô, olha, tem uma galinha aqui no meu quarto. Aí o porteiro da pousada responde na mesma hora. Não tem importância, senhor. Ela pode preencher a ficha amanhã, não tem problema não. Aí o alejado querendo sacanear com o cego. Eita, rapaz, que desmantelo. O alejado chega para o cego e diz assim, olha, olha só que mulher gostosa que está passando ali, rapaz. Aí o ceguinho vai para revidar e diz assim, vai lá, corra atrás dela, vai, miserável. O cego é muito rico, rapaz, milionário demais. O homem pergunta a esposa como ela gostaria de comemorar os 30 anos de casamento. Aí diz assim, se você quer um colar de diamantes, ela não. Uma viagem para a Europa, conhecer toda a Europa, ela disse não. Uma Ferrari nova, ela disse não, já disse que não. Ela disse, mas então o que é que você quer? Ela disse, eu quero o divórcio. Aí o milionário, muito calmo, diz assim, perdão, querida. Mas eu não estava pensando em gastar tanto, viu? Eita, cabra, aí me diz um negócio, macho. Olha aí tu que está com o raio no pé da orelha. Me diz, qual é a diferença que tem entre a ambulância e o sutiã? Sabe, não? A diferença que tem entre a ambulância e o sutiã é o seguinte. A ambulância cuida dos feridos e o sutiã dos caídos. A professora Teresinha, mas homem, fica braba com o sininho, aí dá uma dura no moleque, né? O moleque só chegava atrasado, era aquele negócio, ela chegou e disse, sininho, a que distância você mora da escola? É um quilômetro, professora. E a que horas você sai de casa? Às seis e meia, professora. Isso quer dizer que você tem meia hora para andar apenas um quilômetro? E por que é que você só chega atrasado todo dia, menino? É que no caminho é cheio de placa, estava escrito nas placas assim, devagar, escola, devagar, escola. Eita, rapaz, me diz um negócio, tu sabe qual é o animal que pesa 600 quilos de manhã, 16 quilos à tarde e 60 gramas à noite? Sabe, não? É a mulher do presidente da associação dos machões, rapaz. De manhã, o machão diz mesmo assim, vai fazer o café, sua vaca. No final da tarde, ele diz assim, o jantar já está pronto, sua cadela. E de noite na cama, ele murmura, vem cá, minha pombinha. Vai sininho, eita, moleque desmantelado, chega para a professora Terezinha e diz assim, Aí a professora acha muito mal educada aquela pergunta do moleque e diz assim, Se claro que não, sininho. Xiii, professora, então eu caguei. Rapaz, o gigante do circo, olha, chega para o proprietário e diz mesmo assim, diz que quer se casar com a anã do circo. Aí o proprietário se espanta, diz, mas como, rapaz? É um cara do seu tamanho, casar com uma mulher que é um pouco maior do que a sua mão, rapaz. Aí o gigante diz, é, mas é bem melhor do que a minha mão. Rapaz, o padeiro entra no escritório do advogado e aí faz uma pergunta ao advogado, né? Doutor, se o cachorro entra na minha padaria e rouba um pão, o dono pode ser responsabilizado? O advogado vai e responde, claro. Se então o senhor está me devendo um real, porque o seu cachorro fez isso. Aí o advogado diz, muito bem, aqui está o seu um real, mas pelo conselho jurídico que eu lhe dei, o senhor me deve cem reais. Aí o pai disse, ninho, preocupado, porque o moleque, rapaz, só acordava tarde. Aí tenta dar uma lição de moral no menino, aí diz assim, está vendo, filho? Eu sempre acordo cedo para trabalhar. Hoje eu achei essa carteira cheia de dinheiro na rua. Aí o pestinho vai e diz assim, pois é, pai, mas quem perdeu a carteira acordou mais cedo do que o senhor. Uma velha, está aquela soteirona mesmo, está aquelas taradas. Entra numa farmácia e pergunta para o farmacêutico, né? O senhor tem camisinha esta grande? Aí o homem responde, sim, temos. A senhora quer levar algumas? A velha diz, não. Posso ajudar em alguma outra coisa? O senhor não se importa que eu espere aqui até aparecer algum homem que queira comprar? Não se importa não, né? Aí um gaúcho muito macho vai e comenta com outro amigo dele, outro gaúcho num bar, né? Se bar, não aguento mais, compadre. Não vejo a hora de chegar em casa e tirar a calcinha da minha mulher. Aí o outro diz, calma, tchê. Para que tanta pressa? É que está me apertando muito aqui atrás, tchê. E lá no convento, rapaz, era hora do almoço. Aí a mad superior vai e anuncia para as irmãs que estava tudo lá. Disse, irmãs, hoje nós teremos bananas na sobremesa. Aí as freiras vibram. Aí a mad superior diz, mas em rodelas. Aí as freiras decepcionadas. Mas não é potência, rapaz. Chegou para Chico, né? O primo da gente, né? E diz assim, mas Chico, rapaz. Não é que o Varte, rapaz, aquele amigo meu morreu de vinho branco? Homem, o que foi que houve, mané? Ele bebeu muito? Foi? Não, foi não, Chico. Rapaz, é o seguinte, ele foi atravessar a rua. Aí vinha um carro vermelho, passou direto. Rapaz, mas logo atrás vinha um branco, aí atropelou ele. O português, homem, que estava andando no meio da rua. Aí de repente ele senta uma dor de barriga, uma diarreia da molesta. Aquele aperto grande, não tinha jeito não, tinha que fazer ali mesmo. Aí ele vai arrer as calças debaixo de uma árvore assim, no meio da rua. E começa a fazer o cocôzinho dele lá mesmo, né? Aí ia passando um homem, um homem indignado com aquele negócio. Aí digo, como é que pode, rapaz, uma coisa dessa? Fazendo cocô no meio da rua. Eu vou dar parte na delegacia que fica ali na esquina. Aí o português se levantou, aí vestiu as calças, olhou assim, se depender de mim, o senhor pode dar a merda toda. Um homem, o caba estava no restaurante, aí chega e reclama, né? Diz, garçom, garçom, vem aqui, por favor. Esta sopa, rapaz, está com gosto de inseticidão. Como é que pode? O restaurante lotado, o garçom olhou assim, disse, a gente nunca sabe como agradar o cliente. O cliente nunca está satisfeito, né? Quando tem mosca, ele reclama. Quando a gente toma providência, ele reclama também. Tá, meu filho, mas, rapaz, que desmantelho pesado. Pia mesmo, eu vou fazer essa pergunta para tu que está aí com o radinho no pé da uria. Escuta só, o que é que dá se cruzar um japonês com um pavão, tu sabe? Sabe não, rapaz? Homem, pelo amor de Deus, é muito fácil, rapaz. Se cruzar um japonês com um pavão, dá o seguinte, um espanador com um cabo curto. Aí, Mané Putense, meu primo, resolve dar uma viajada pelo mundo todinho, olha. Aí, quando chega de viagem, rapaz, aí Chico, curioso, que só amolece o primo da gente, vai e pergunta para a Mané, desse jeito, diz. Ô, Mané, me diga uma coisa, por onde é que tu andasse, rapaz? Andasse esse mundo todinho aí, por onde foi? Porque tu batesse aí, essas viajadas que tu desse. Aí, Mané, vai e diz. Homem, eu estive em Coca Beach, estive em Mérida, estive em Boston e estive em Chicago. Aí, Chico, vai e interrompe e diz mesmo assim, peraí, 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 peraí. Peraí, Mané, peraí. Tu estava viajando ou estava tomando purgante? Ei, está levando uma perguntinha para tu, meu filho? Escuta só aí. Quando é que você sabe que um gaúcho é padeiro? Sabe não, rapaz? Quando é que você sabe que um gaúcho é padeiro? Sabe não? Rapaz, é quando queima rosca. O Gaguinho resolve casar. Aí, um amigo bem gozador, rapaz, vai e chega para ele e diz mesmo assim, Gaguinho, rapaz, tu tem certeza que tu quer mesmo casar com essa mocréia, rapaz? Essa mulher é muito feia, feia que dói, rapaz. Ela é mais velha do que tu. Ela tem, é a pior galinha que tem aqui no bairro, rapaz. Uma mulher chata dessa, tu vai casar com ela mesmo, rapaz? Aí o Gaguinho vai e diz assim, amor, 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 amor. Aí o cabelo diz, colega, Gaguinho, você nunca se ligou nesse negócio de amor, rapaz? Ele diz, amor, 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 fé de cair em gravidão. Dois vampiros se encontraram, rapaz, no meio da noite, aquela confusão danada, aquela noite nebulosa, né? E um vai e diz assim para o outro. Rapaz, está ruim demais essa noite, hein, colega. Aí o outro vai e responde, é mesmo, rapaz, está ruim demais. Eu não encontrei nem um pescocinho para chupar, rapaz, a noite todinha não tinha ninguém para nós chupar o pescoço. Aí o outro diz, também, rapaz, eu não consegui, rapaz, não consegui atacar ninguém. O negócio é a gente vasculhar um saco de lixo aí, um negócio de lixo desse aí. Aí o outro vai e diz, mas vasculhar o lixo para quê, rapaz? O que a gente vai fazer no lixo? É para ver se a gente acha um modus para fazer uma sopinha, né, rapaz? Rapaz, Sininho, vai e conhece a nova professora que chegou, nova no colégio, se chamava Julieta. Aí vai e chega para ela e diz mesmo assim, Professora, professora, eu fiz uma poesia para a senhora. Aí a professora faz, é mesmo, Sininho, que bom. E como é a poesia? Recite para mim. Aí ele vai e recita a poesia, diz. Caminhando pela praia, encontrei a Julieta. Veio uma onda do mar e molhou a sua canela. Aí a professora vai e diz, mas onde é que rimou, Sininho? Não rimou, não. Aí ele diz, é porque a maré estava baixa, professora. Eita, rapaz, aí o cabelo vai saltar de paraquedas, olha mesmo. Aí se preparou, fez aquele curso, né, um mês de curso para saltar. No primeiro salto, rapaz, sozinho. Aí ele vai e puxa a cordinha. Quando ele puxou a cordinha, a cordinha despregou. Aí quando ele olhou assim, estava escrito na cordinha. Estou contigo e não abro. Coisa boa, é a mesma pergunta que eu vou fazer para tu. Olha, presta atenção. Por que a moto do português não anda? Tu não sabe não, rapaz? Eita, eu vou perguntar para o meu amigo Sininho aqui. Sininho, tu sabe por que a moto do português não anda? Não, 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 estou desconto. Não sei não, essa pergunta aí eu não sei não, viu? Olha, eu vou responder para tu. A moto do português não anda porque ele compra e amarra. Rapaz, olha mesmo, um velho da Paraíba foi morar em Minas Gerais. Quando chegou em Minas Gerais, rapaz, aí vai conversando com um amigo dele lá e diz Mas, compadre, eu estou com problema da moléstia, viu? Eu não estou levantando mais, não estou mais dando nada em casa, rapaz. O que moléstia eu faço? Aí o mineiro vai e diz mesmo assim Uai, so, só é tu usar pão de queijo, so. Coma muitos pão de queijo que você vai ficar, vai resolver o seu problema. Aí o velho diz mesmo assim Ô coisa boa, eu vou na padaria agora. Chega na padaria, a moça vai atender ele, ele diz Ô moça, você tem pão de queijo aí? Aí a menina diz Eu tenho esse senhor, o senhor quer quantos? Ele diz Me dê uns cinquenta aí, por favor. Aí a menina diz Mas o senhor vai fazer uma festa ou coisa assim? Ele diz Não, é para mim comer mesmo. Ela diz Mas endurece Ele diz Então me dê logo um incêndio uma vez. Tem um velho, olha Engatinhando dentro do cinema, escuro e dão da muleja na hora do filme, olha Enroscando no meio das pernas do povo E o povo já estava todo mordido Umas pessoas já estavam se irritando com o negócio Aí uma dona vai incomodada demais Vai e pergunta para ele Mas afinal, o que é que o senhor tanto procura? Aí o velho diz Um caramelo Aí ela diz Mas o senhor faz tudo isso por causa de um caramelo perdido? Ele diz É que a minha dentadura estava presa nele Tá rapaz, o governador, olha O governador convoca os assessores todinho E convoca logo o secretário de finança de obra, aquele negócio tudo Aí diz Que seja feita uma reforma completa no presídio Limpeza, pintura, etc Tudo que for preciso mesmo Além disso, ele manda instalar televisão, videocassete, frigobar Colchão de mola, aqueles colchões com cama redonda E manda tudo, rapaz Aí os cabanés ficam lá mordidos E manda contratar o cozinheiro francês Para botar na penitenciária, é mesmo Aí todos na reunião, rapaz, ficam indignados, né Aí um vai mais atrevido Um assessor que era mais atrevido Aí se atreve a perguntar, diz mesmo assim Mas senhor, para que todo esse luxo? Aí o governador diz Ah, meu caro, nunca se sabe o dia de amanhã, né? Eita, rapaz, o presidente, olha O presidente vai visitar o Papa Aquela visita maravilhosa Depois deles conversarem muito No final da audiência Aí sua santidade enfia a mão no bolso Assim, com aquela tremedeira todinha, né? Aí enfia a mão no bolso da batina E gentilmente lhe diz Espere aí, meu filho Espere um pouco Que eu vou lhe dar um terço Aí o presidente fica muito nervoso Aí diz mesmo assim De jeito nenhum, sua santidade Eu só quero se for a metade Então é a perguntinha que eu vou fazer para tu Se prepara aí para responder essa O que o cigarro falou para o fumante? Não sabe não, rapaz O que é que o cigarro falou para o fumante? Tu sabe, compadre Rocinho Vem cá e responde essa Olha, Tom, essa eu não sei não Sinceramente, o que é que o cigarro falou para o fumante? O que é? Ele falou o seguinte Hoje é você quem me queima Amanhã sou eu quem te apago E olha, mesmo desmantelho Olha, um amigo aí comenta com o outro na rua Rapaz, você viu que horror O vizinho aí da frente, rapaz Se matou com um tiro nos cornos Puxa vida, né, rapaz Sei o que será que passou pela cabeça dele, hein? Uma bala, com certeza Eita, presta atenção a essa pergunta aqui Que essa é boa Escuta só O que é que a diarreia falou para o peido? O pum O que foi que a diarreia falou para o Sabe não? É fácil demais, rapaz Vai na frente buzinando que eu estou sem freio Aí o cabra era médico, olha Aí conversando com um amigo dele O amigo curioso, que era danado Aí vai e pergunta para o médico desse jeito Escuta aí, amigo velho Me diga uma coisa Peixe é realmente saudável, é? Aí o médico vai e responde Bom, pelo menos até hoje Eu nunca atendi nenhum no meu consultório, não Foi descoberto que um gordo é melhor do que uma Ferrari É verdade Um gordo é melhor do que uma Ferrari Tu sabe por quê? Porque quando ele sobe numa balança Ele faz de zero a cem Em menos de um segundo, rapaz O camarada vai ao médico reclamando de tudo, né? Chega lá, o doutor tenta acalmá-lo Aí diz O senhor está estressado Não se preocupe Hoje em dia isso é muito comum O importante é detectar o que o aflige Por exemplo, mês passado Esteve aqui um comerciante Num estado bem pior Devia muito dinheiro para um fornecedor, rapaz E eu aconselhei ele a não pagar a dívida E esquecer tudo E ele ficou bonzinho, homem Aí o homem vai e responde É, né? É Só que o tal fornecedor sou eu Eita, rapaz Zefinha era muito pobre E costumava costurar suas próprias calcinhas, né? Aproveitando aquele saco de algodão Aqueles negócios todos, né? E um dia ela estava sentada no banco da praça Bem largadona, né? De saia, aquele negócio todo Com as pernas abertas Aí o mané putense ia passando Aí ele ficou olhando assim Não desgrudava os olhos do meio das pernas De Zefinha, né? Aí Zefinha já mordida Aí olhou assim Se invocou com ele Olhou desse jeito e disse Qual foi? O que é que cê quer, tarado? Nunca vi uma calcinha não, foi? Aí o mané putense vai e responde Vê, eu já vi Agora escrito ração papinto Eu nunca vi não Rapaz, aí o cabra vai no consultório do doutor, né? Aí depois da consulta Aí o cabra vai e pergunta pra o doutor, né? Se, é... Quanto é, doutor? Aí o doutor diz É, duzentos reais Mas pra colega É, tem desconto É mais barato Aí o doutor disse É, porque o senhor é médico também Não, eu sou ladrão Olha mesmo essa perguntinha aqui Onde está a mão da mulher casada Quando vai dormir? Tu sabe, Sininho? Essa é pra mulher que Sininho aqui Tu sabe, Sininho? Onde está a mão da mulher casada Quando vai dormir? Ai, tem desconto Eu não sei não Eu acho que está lá naquele canto Não está não? Respeite, moleque, rapaz A mão da mulher casada Quando vai dormir Está no braço, rapaz Eita, rapaz É mesmo o Chico pensando em mulher Vai e pergunta pra mané putense Desse jeito Ô, mané Tu gosta de mulher com muito peito, mané? Aí, mané vai e responde Olha, primo Chico Com mais de dois Eu já começo a achar estranho Rapaz, história de pescador É que tem coisa interessante, né? Essa aqui é de lascar Olha mesmo Dois pescadores, né? Compadre demais Aquela amizade toda Aí foram conversando Aquele troço todo Aí não vai dizer assim Eu ando com uma sorte desgramada, rapaz Outro dia eu pesquei um badejo De vinte quilos, rapaz Aí o outro vai e disse Isso não é nada, compadre E eu, homo Calcule que um dia desse Eu estava puxando um anzol, rapaz Um peso danado Quando de repente, rapaz Quando eu tiro da água Sabe o que? Era um lampião E ainda estava aceso, compadre Aí eu disse Não, lampião aceso Aí é mentira demais Aí desse jeito Não tem condição, não Aí eu disse Não, então vamos fazer o seguinte Você diminui o peso do seu badejo Que eu apago o meu lampião Mas e o gato de estimação Do Matuto Maneputense Meu primo, né Foi recolhido Ao depósito municipal de animais Né, pela aquela carrocinha E tudo Aí ele vai lá buscar o gato Chega lá O funcionário pergunta Qual é a raça do seu gato? Aí o Maneputense diz É vira lata mesmo, doutor Sabe? Aí o cara diz De que cor? Ele diz É maiado Aí o funcionário mostra o depósito Tinha mais de mil gatos Tudo maiado, né De vira lata Tudo maiado Aí ele olhou assim E diz E agora? Como é que o senhor Pretende achar o seu? Aí o Maneputense diz Deixe comigo, doutor Bechando Eita, rapaz Em Salvador O Baiano Raio Pergunta pro outro Meu rei Veja aí pra mim A braguilha da minha calça Tá aberta Aí o outro vai De mesmo assim Olha, meu rei Tá não Então deixe Vou deixar pra mijar amanhã Rapaz Tu sabe quais são as piores doenças do mundo animal? Não sabe não? Dor de garganta na girafa Cabelo encravado em porco espinho E obesidade em hipopótamo Eita, meu filho Deu muita risada Uma piada encangada na outra Igual o meia nove Então por isso que é as sessenta e nove Melhores piadas do Tom O volume dezesseis já foi Vem aí o dezessete Semana que vem Então por favor Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrivido no canal Se inscreva agora no canal do Youtube Tom e dos Coros Deixe o seu like Ative o sininho Esbaforido Deixe também o seu comentário Se você tá ouvindo pelo seu Aplicativo de áudio favorito Então você pode se inscrever no Tom e dos Coros Podcasts É, vamos fazer um volume lá no Tom e dos Coros Podcasts Toda semana tem fuleiragem também No seu aplicativo de áudio favorito No canal do Youtube E no seu aplicativo de áudio favorito Vem aí o volume dezessete Semana que vem Valeu, meu filho Um abraço pra tu e pra quem lhe foda a família E no seu aplicativo de áudio favorito 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 E no seu aplicativo de áudio favorito